Manaus foi a única capital brasileira que registrou queda no preço da cesta básica em janeiro deste ano. O valor passou de R$ 320,07 em dezembro do ano passado para R$ 317,84 em janeiro, segundo o Diese. Uma redução de 0,89%. Seis produtos apresentaram alta, o feijão, o óleo, o açúcar, farinha, carne e café. Uma mulher morreu vítima de violência doméstica na Zona Oeste de Manaus. O marido está foragido. A vítima foi velada nesta casa no Lírio do Vale. Elisângela Rodrigues Arcanjo, de 35 anos, foi assassinada pelo próprio marido a facadas. Eles se desentenderam durante o aniversário da filha. Esse não foi o único caso de violência doméstica registrado esta semana. Ontem à noite, na comunidade Ismael Aziz, na BR-174, o marido esfaqueou o rosto da própria esposa. Ele está preso. Ela sobreviveu, mas está internada. A vítima ainda não foi ouvida, mas o autor já foi interrogado na delegacia. E as informações que nós temos, que são através dele, ainda, é que ele a esfaqueou por ciúmes, por ter descoberto uma traição e queria se vingar. Porém, que a intenção dele não era matá-la. O número de mulheres que denunciam os casos de violência aumentou. Há uma busca maior na delegacia por conta da informação que chega mais fácil à vítima. Então, elas têm procurado mais a delegacia, elas têm denunciado os casos de violência doméstica. E nós sentimos hoje que elas já não esperam mais tanto tempo de violência para buscar uma ajuda. Um outro caso também chamou a atenção na terça-feira passada. Um mecânico foi preso, acusado de agredir com uma chave de fenda a ex-companeira. A estimativa da polícia é que no Brasil, a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de violência. Em Manaus, a maioria dos casos é registrada na Zona Leste da capital. E na madrugada de hoje, no São José, Zona Leste, três homens entraram em um micro-ônibus de uma empresa terceirizada e roubaram documentos e celulares dos passageiros. O motorista registrou a ocorrência no 14º DIP. Pouco tempo depois, o trio foi capturado. Com os criminosos, a polícia prendeu duas armas. Eles já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. A gente muda de assunto e fala de saúde. Nos primeiros 20 dias deste ano, cerca de 850 casos de malária foram registrados no Amazonas. Apesar desse número ser menor que em 2014, 10 municípios, incluindo a capital, apresentaram crescimento da doença. Aqui em Manaus, a preocupação é com as zonas rural, norte e leste. O trabalho de combate à doença segue pelos bairros aqui da capital. Os agentes da CENSA utilizam o fumacê, uma fumaça com veneno contra o mosquito. Do dia 1º a 20 de janeiro deste ano, foram registrados 855 casos de malária no Amazonas. Média de 42 infectados por dia. E ainda falta o registro completo dos interiores. Apesar disso, a média é menor do que do ano passado, quando foi de quase 180 por dia. Mesmo com esse dado, algumas áreas aqui da capital apontam um aumento no número da doença. Segundo a FVS, as zonas norte, leste e rural são áreas em que o número de infectados é maior. O motivo é a proximidade com a mata. Nessa comunidade chamada Jefferson Pérez, aqui na zona leste, é um exemplo disso. Fátima é uma das moradoras daqui. Há pouco tempo, ela foi picada pelo mosquito. Passei a noite com dor de cabeça, febre, que parecia que o meu olho ia sair, né? Aí fui no platão, fiz o exame e falei que eu morava aqui na invasão, né? E que estava dando malária. Aí eles pegaram e fizeram direto o exame de malária. Aí deu. Já a Maria torce para que os filhos não sejam picados. A gente precisa, né? A gente fica aqui, a gente precisa de um lar, principalmente eu, que tenho dois filhos. Aí eu estou por aqui com meus dois filhos. O problema das invasões, ele realmente tem sido um fator extremamente importante no que diz respeito à produção da malária, até porque as casas das pessoas realmente não existem nenhuma proteção mecânica, que as pessoas realmente não têm disponibilidade de água potável, tem que ir aos igarapés, ou seja, vão até os criadores dos mosquitos e aí realmente você tem a transmissão de uma forma facilitada. O trabalho conhecido como fumacê é aplicado em situações que estão fora de controle. Mas a população pode ajudar no combate com ações preventivas. As ações mais indicadas, na verdade, é o mosquiteiro, que é impregnado com inseticida, nós distribuímos isso nas áreas infestadas. A aborrifação no intradomicílio, que deixa uma residualidade de inseticida de quatro meses. E a questão da busca de sintomáticos, diagnóstico precoce, tratamento supervisionado. Em 2013, foram registrados mais de 76 mil casos de malária no estado. Já em 2014, o número não passou dos 66 mil. Uma redução de 13,65% nos casos. Se por um lado houve essa queda nos números, por outro, alguns municípios têm registrado aumento. Dentre eles, Manaus e mais nove localidades. Lábrea, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Atalaia do Norte, Ipixuna, Tefé, Santo Antônio do Issa e Coari. O controle da malária, ele visa principalmente o combate ao vetor. Então, há uma intensificação no controle vetorial. E aí, nós utilizamos a questão do inseticida residual nas paredes das habitações. E também a questão do inseticida a nível de meio ambiente, que seria a termonebulização. Uma espécie de fuma C. Ainda segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, apesar do combate intenso à doença já nesse início de ano, a atenção deve ser redobrada no segundo semestre, que é quando o número de casos tende a aumentar, pois o mosquito se prolifera mais em época de clima tropical. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho